A gente tem aqui aproximadamente 600 crianças que participam do programa esportivo comunitário E hoje é um ensinamento para elas entenderem como funciona uma competição Eu acho que para o desenvolvimento delas é fundamental Elas treinando ao lado do Zanetti, por exemplo, que é um campeão olímpico E ele incentivando as meninas Primeiro, muito bom essas crianças tendo esse contato com aparelhos que a gente utiliza mesmo Tanto para a gente como para elas é muito produtivo e também motivador Tchau